O ministro, ex-ministro da Fazenda, Delfi Neto, dizia que pra funcionar o governo bom tem que ter condições de abrir logo cedo uma quitanda de manhã, logo cedo abre de manhã uma quitanda, tem que ter berinjela pra vender e troco pra freguesia. Se isso não tiver, vai dar problema. O governo Bolsonaro está enfrentando um problema terrível, que é em relação aos segurados do INSS. Queriam ter buscado uma solução, já que a reforma foi feita ou aprovada há pouco tempo. Mas o desgaste do INSS é há muito tempo. E com o governo afirmando que não tem condições de olhar a situação dos segurados, principalmente aqueles que precisam fazer comprovação de vida, que estão esperando a aposentadoria e esse pessoal não sendo atendido, ele chamou pra fila mais de um milhão de pessoas que estavam esperando, aguardando, buscando a solução. Ao longo dos anos o INSS foi desmontado e as pessoas que saíram não foram repostas. E agora estão inventando até mesmo trazer militares reformados pra tomar conta e resolver essa questão aí. O certo é que a tecnologia também não substituiu os humanos e tá essa fila enorme aí. Tudo é assim no governo? Tem que ter primeiro a montagem da quitanda. Quando montou a quitanda, dizia que tem que ter berinjela pra vender, isto é, hortifrutos de maneira geral. E por que vai ter cobrança? Cobrança de deputado, cobrança da população, cobrança daqueles que necessitam de uma solução. É claro que tem os espertalhões, né? Aqueles deputados que vão na maré e querendo alguma coisa. Vejam vocês, por exemplo, a mesma situação do DPVAT. Tá comprovado agora que ocorreram desvios. É uma empresa só que controlava. Gastou-se dinheiro a rodo até mesmo com a justiça. Fora festas e festas, fora desvios pra manter a ordenança dentro do local. Por exemplo, como é que pode uma mulher de um diretor ter carro particular? Como é que pode também organizar festa de final de ano? Então, esse desgoverno é que pode desgastar. Essa situação do INSS é grave. Quantos são aqueles segurados que estão aí esperando pra receber o benefício? Seja da aposentadoria, seja um socorro social, seja aquele que tá precisando fazer uma prova de vida e não consegue fazer isso, porque não tem gente pra fazer, a fila é enorme. Então, não pensaram em montar a quitanda e nem vender o hortifrute. E pior ainda, não tem troco pra galera. Quer dizer, não tem condições de resolver a pendenga. Isso é grave no governo, grave mesmo. Por que é grave? Os avanços que estão sendo conseguidos, principalmente na área econômica. Os avanços que estão sendo vistos agora naquela área de empregabilidade. Tá começando a respirar. E também, durante todo esse ano, não teve nenhum caso de corrupção. O que houve foi bravatas, erros de conduta, de fala das pessoas, oratória, mas desvio, nada disso. Então, se o governo tá tendo esse viés e tá conseguindo, aparentemente, dialogar com a área econômica e também, aparentemente, manter os deputados tranquilos, se bem que eles estão em recesso agora, era hora de pensar em soluções práticas pra aquilo que o povo precisa. Pra que o sapato apertado não provoque calos mais doloridos. E isso aí cabe experiência, expertise. E o governo terá que acordar muito pra isso. Porque, pelo Brasil afora, são muitos os necessitados que estão batendo na porta do INSS e lá não tem berinjela pra vender e nem troco pra freguesia, infelizmente.